ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência no trânsito, 147 pessoas morrem vítimas de acidentes aqui na capital e processos na justiça passam dos 2.700. Polícia prende militares do exército envolvidos em assaltos. Durante um tiroteio, uma pessoa é morta. Apesar da expectativa de crescimento nas vendas de apenas 1%, comerciantes estão otimistas com o dia das crianças. E ainda tem o futebol. O time feminino do Iranduba é eliminado da Copa do Brasil. No masculino, Rio Negro e São Raimundo ficam no empate na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Pelo menos 147 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui na capital só neste ano. A quantidade de processos que correm na justiça também é grande, mais de 2.700. Enquanto os casos seguem sem solução, as famílias aguardam por justiça. Trânsito, imprudência, mortes. Esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum aqui na capital. Que a justiça seja feita porque nós perdemos uma grande alicerce em nossa família. Denise é irmã do engenheiro e empresário Heitor Aparecido, que morreu depois de ser atropelado e arremessado do viaduto Gilberto Mestrinho no início deste mês. Ele parou no meio do viaduto para ajudar outro motorista que estava com o carro em pane mecânica quando foi atingido por um veículo em alta velocidade. Ele foi quem me ajudou aqui a fundar o meu restaurante e fora outras pessoas que ele não olhava a quem quando pensava em ajudar. O motorista do carro, que bateu Heitor, foi identificado como Tiago Dinelli. De acordo com o Detran, ele não tem carteira de motorista e dirigia a mais de 90 km por hora. Para o órgão, não foi acidente. O que aconteceu foi um assassinato, porque um jovem com 23 anos vai dirigir um veículo automotor sem habilitação. E agravante ainda por cima, acima da velocidade permitida para aquela via. Sem habilitação, 90 km por hora, fatalmente iria acontecer um acidente. Aqui ele contou que ele vinha realmente com uma velocidade considerável. E o motivo de tudo isso foi realmente a velocidade. Ele desviou do cidadão que estava em pânico e vinha caminhando no viaduto. E quando ele desviou virando o carro à esquerda, vinha outro carro na paralela. E ele bruscamente virou à direita, vindo colidir com o assaveiro do cidadão que foi a vítima fatal. Manobras arriscadas, excesso de velocidade e menores ao volante são as principais causas de acidentes fatais aqui na capital. De acordo com dados do Manaus Trans, no ano passado, 166 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Do início do ano até o último dia 12 deste mês, foram 147 mortes. Uma redução de pouco mais de 11%, mas que para as autoridades de trânsito ainda é muito pouco. O que nós precisamos realmente é fazer valer a educação, a nossa cultura, melhorar realmente bebida com velocidade, elas não combinam e assim por diante. Mas tem muita coisa ainda que precisa ser modificada. O DETRAN afirma que tem quase 100 mil carteiras de habilitação vencidas só este ano. O número de pessoas flagradas dirigindo sem carteira também é alto, 3.500. 70% menores. Eu já diria que desses 70% de menores, 60% deles dirigem com a permissão dos pais. Então nós apelamos mais uma vez aos pais que não entreguem a direção de um veículo automotor a uma pessoa não habilitada, principalmente de menor. Só no Tribunal de Justiça do Amazonas, 2.795 processos estão em andamento de crimes de trânsito. O trânsito que mata imprudentes e na grande maioria pessoas inocentes. E na noite de ontem um suspeito morreu depois de trocar tiros com a polícia. Outros três criminosos foram presos, entre eles dois militares do exército. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. A perseguição começou depois que a polícia recebeu uma denúncia de que quatro suspeitos estavam cometendo arrastão nos bairros da zona sul aqui da capital. Houve troca de tiros. Um dos suspeitos morreu na hora, conhecido como Caeté, depois de ser alvejado no tórax. O detalhe é que dentre os criminosos, dois são militares do exército brasileiro e também ficaram feridos. Eles foram levados para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste. Lucas Danley está em estado grave porque levou um tiro na cabeça. Já o outro militar, Geovan Elito, recebeu atendimento médico e foi liberado e está aqui na delegacia. O terceiro criminoso também está aqui, é Hudson Leandro. A polícia descobriu que o carro usado pelos criminosos tem a placa clonada. O caso foi registrado aqui no primeiro distrito integrado de polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E o laudo confirmou que houve negligência durante cirurgia plástica que provocou a morte da empresária enterrada ontem em Parintins. O laudo da autópsia feita a pedido da família revelou que durante a cirurgia, o médico Oscar Hurtado perfurou um dos rins da empresária de Oneide Leite. O laudo, assinado pela médica forense Marlene Lope de Castro, do Serviço Nacional de Medicina e Ciência Forense, da cidade de Guaiana, Venezuela, equivalente ao IML no Brasil, revela também que John Leite sofreu uma hemorragia no pulmão esquerdo, ocasionada por trauma durante a intervenção cirúrgica. A família da empresária John Leite Lima vai oficializar uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina, uma vez que o médico Oscar Hurtado mantém um consultório em Manaus. E vai também denunciar o caso às autoridades da Venezuela. A empresária John Leite foi sepultada na tarde de ontem no cemitério São José, no centro da cidade. Antes do sepultamento, aconteceu uma cerimônia fúnebre na Igreja Assembleia de Deus do Pará, localizada na zona sul da cidade. A cerimônia foi presidida pelo pastor Cleber Soliveira. A Secretaria de Justiça e Cidadania oferece a cada 15 dias serviços para retirada de documentos nos parques da cidade. Hoje foi a quarta edição. Os serviços são oferecidos nos parques das zonas leste, norte e oeste da capital. Nós queremos, com esse parque alternativo, dar uma opção para a população que não tem tempo de comparecer nos parques durante os dias de semana, ou porque trabalha, ou porque tem algum outro problema. O mutirão de atendimento é realizado sempre aos sábados, das 8 da manhã, às 2 da tarde, a cada 15 dias, para emissão de RG e CPF, serviços de beleza e até testes rápidos de glicemia e DST. A demanda por documentação ainda é muito grande no estado do Amazonas, principalmente pela segunda via do RG. Então a gente quer oferecer à população essa alternativa de vir ao sábado. Nós abrimos, dos 9 parques que nós temos na capital, nós abrimos 3 a cada 15 dias, no sábado, para dar essa alternativa da população chegar e se atendir e sair daqui satisfeita com o seu documento na mão. Jô Cicleide aproveitou a folga para emitir a quarta via do RG. Isso mesmo, pela quarta vez, a dona de casa precisou tirar o documento. Encontrava muita dificuldade, porque a gente ia, não tinha mais senhas, voltava, no outro dia não tinha mais senhas, tinha que sair de madrugada para conseguir, né? Agora não, hoje foi bom. Já o pequeno Alexandre precisou do documento para facilitar os atendimentos médicos. A gente sai, vai para o médico, eles precisam da identidade dele, aí a gente não tem. Aí hoje eu vim tirar, aproveitei o mutirão e vim tirar. Nas quatro edições dos parques alternativos, mais de 16 mil pessoas foram atendidas. A quinta edição está marcada para o dia 8 de outubro. Começou ontem e vai até domingo o Anime Django Party. O evento dedicado aos amantes da cultura pop é no SESI, na Zona Leste, e cresce a cada edição. O Anime Django Party já existe há 11 anos e está em sua 32ª edição. A expectativa é que até domingo, por aqui, passem 10 mil pessoas. O primeiro dia contou com a apresentação de várias bandas, mas o evento vai destacar a presença de youtubers conhecidos em todo o Brasil, dubladores de desenhos infantis que marcaram uma geração. Esse ano a gente está trazendo uma tenda Pokémon, que é onde o pessoal está realizando uma caçada, onde tem várias brincadeiras, brindes. A gente está trazendo a galera do Você Sabia, que eles estão conhecidos no Brasil todo, com mais de 5 milhões de viewers no canal deles. Tem o pessoal do TaserCraft, o Pac e o Mike, que são fenômenos com a criançada do Minecraft. É caracal raivoso, o Player Taos. Tem o dublador Manolo Ray, que dublou já o J. Fox, Tom McGuire do Homem-Aranha. Essa mãe já levou os dois filhos para desfrutar de um dos ambientes do evento. Jogar videogame não é só para os pequenos. Eles brincaram, se divertiram, bem à vontade, é bastante familiar, eu gostei do ambiente, para criança também, muito bom. E aproveitou também para jogar? Aproveitei! Para os fãs de RPG, Pokémon GO e jogos de cartas, o evento também abre espaço. O RPG é um jogo de interpretação de papéis, e o RPG for Friends veio aqui para preencher essa lacuna que não tinha essa atração no anime Jungle Party. E nós viemos com toda uma estrutura que vocês podem ver aqui. É sentar, jogar e se divertir. Os cosplayers não poderiam faltar no anime. Esses aí defendem a classe com estilo. Eu fiz como parte de promover esse personagem, que é a Soifun, e também promover o cosplay, que é uma arte muito bonita de se mostrar. É uma coisa que a gente se identifica, algo que marcou a nossa infância, algo que faça a gente sentir bem. Para quem gosta de fazer amizade, tem jogo, o Guitarrilha, para aproveitar. Cada um tem seu instrumento, bateria, guitarra, baixo. Alguns jogos também tem o vocal, que é o microfone. A gente se conhece na hora, joga e acaba se conhecendo melhor. O anime vai até este domingo. A entrada custa 30 reais. No SESI, Clube do Trabalhador. Em instantes, apesar da expectativa de crescimento de apenas 1% nas vendas, comerciantes estão otimistas com o Dia das Crianças. E ainda, amanhã de futebol, na Arena da Amazônia, tem empate entre Rio Negro e São Raimundo. Os detalhes daqui a pouco. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Tchau, tchau.